A única diferença entre o grafite e o diamante é só a madeira dos atos de carbono que se ligam. No diamante, um ato de carbono se liga a quatro outros. Dois, um, carbono aqui, três embaixo e um, cinco. Uma forma piramidal, certo? Igual CH4, betano. Só que vem ser hidrogênio e carbono. Já no diamante, não no grafite, é um aqui e três vizinhos. Numa cristalização hexagonal. Só a importância disso aqui mudou tudo. Agora, o diamante não é muito duro? Por que ele é duro? Por que a ligação carbono-carbolo é uma ligação covalente, iônica ou o que que é? Covalente. E a ligação covalente mais forte que existe na natureza. Sendo a ligação covalente mais forte que existe na natureza, então é o seguinte. Todo material reino de carbono é um material de altíssima resistência mecânica. Veja, diamante é altamente resistente. Uma fibra de carbono é altamente resistente também. Uma nanofibra de carbono, que é o nanotubro de carbono, também é uma coisa altíssima de alta resistência. Então, o que eu trabalho é o seguinte, em vez do diamante, do carbono, fazer uma pátria, que é o grafite, eu faço um processo físico, que ele, essa é igual a folha de papel, que ela enrola dela mesma. Certo? Tem uma folha de papel, então eu enrola dela mesma. Faço um tubo, um tubo. E o senhor vai dizer, não é um tubo de carbono. Como é que a gente faz isso? Faz a seguinte coisa aqui, ó. Bem simples. É uma câmara. Está vendo uma câmara aqui? Aqui dentro é um hélio, gás inerte. Tem um eletrodo aqui e outro eletrodo aqui de gravite. E faço um curto-circuito entre os dois eletrodos. A temperatura aqui, ó, no curto-circuito, chega a 4 mil graus. O carbono, então, vaporiza todo. Quando o carbono vaporiza, ele sai da região do plástico, para fora. Encontra o gás frio. Esfria rapidamente. Quando ele esfria rapidamente, acontece, então. A tendência não é solificar. Então, transformação da fase gasosa, para a fase sólida, muito rápida. O que acontece, então? Gero, então, um tubo, certo? Gráfico. Ligação gravítica, na escala da... O diámetro disso aqui, ó. É 1.3 nanômetros. E o comprimento aqui chega a ter 80, 100 mil de tamanho. Passar para frente. Aqui, ó. Isso aqui eu estou gerando lá. Abri o corpo lá e gerei essas espécies aqui. É uma reação catalisada. Não vou entrar em detalhes, senhor. Eu tenho que ter uma partícula para induzir a formação do nanodum. É uma reação catalítica. Tá? E o catalisador são metais de transição. Ferro, íquilo, cobalto. Olha lá. A partícula catalisadora, tá aqui. Nanopartícula catalisadora. E aqui estão os tubinhos de carbono saindo da partícula. Isso aqui é fotografia de microscopia eletrônica. Aqui está aumentando 600 mil vezes. Se vocês olharem aqui, ó. Olha só. Não é tubinho? Olha lá. Olha os buraquinhos ali. Quase que dá para ver a ato. Isso aqui é uma forma de microscopia eletrônica aumentando quase a nível atômico. Bem. Então o que é o nanotum? É uma fone de grafite. Opa. É uma fone de grafite que eu simplesmente enrolei ela e soltei. Certo? Bem, olha só as propriedades disso aqui. Olha porque o negócio é incrível. O tamanho é da escala de 1 a 100 nanométricos. A corrente que consegue passar por uma turma de grafite é 10 a 9 amperes por centímetro quadrado. Ou 1 milhão de amperes por centímetro quadrado. É muita produção de velocidade, né? Olha lá. Comunidade térmica. É mil vezes, é assim, não. 50 vezes melhor que o cobre para a produção de calor. Atenção mecânica. O bom da velocidade é 1 terapascal. O que é isso? Ele é 500 vezes mais resistente que o melhor aço conhecido. Não existe nada que rependa um tubo desse. Certo? Feito completamente de ligações covalentes. E além disso, que ele pode ser metálico ou ser condutor. Ele pode ser usado em eletrônica. Tá certo? E altamente biocompatível. Ou seja, se entrar no seu corpo, o seu corpo nem sabe que ele é droga dele. Não causa reação inflamatória nenhuma. Então, assim, essa é a peça ótima para fazer nanotecnologia. Vamos ver aqui para frente. Não vou entrar em diatado. Outra maneira de produzir nanotubro. Vou passar para frente. Aqui. Então, lá na física. Já que ele conduz de calor, então nós começamos agora a fazer dispositivos. É ligar entre postos. Isso aqui é fazer fotografia e microscopia eletrônica. 200 mil vias de aumento. Fazer, ligar um nanotubro com o outro. Fazer pontes, circuitos, sensores. Já começam a fazer nanotecnologia eletrônica. Aqui está o nanotubro de carbono, atravessando duas platinhas de ouro. Tá? Esse aqui é um sensor de gases. Um gás que absorveu na parede de tubo, muda a resistência elétrica dele. Então, detecta ele rapidamente. Aqui, é como o nanotubro aparece no microscópio eletrônico. É uma função de tubinhos, esse aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? Manipulação química para abrir esse material, separar os tubos e fazer, então, construções nanotecnológicas com esse material. Outros exemplos de nanomateriais. Em vez de ser nanotubros, agora é nanofilos. E vários ossos. Também para sensores, etc. Aqui são outros de nanotubros que precisam no nosso laboratório. Olha lá. Olha os fios todos enrolados aqui. Desenrolados. Agora estou contando com a planta. Para a produção do Brasil, de 3 a 3 kg por hora desse material. Há 10 anos atrás, um quilo de nanotubro custava um milhão de dólares. Hoje, o preço já está em 500 dólares um quilo. Foi a evolução. Bem. Então, olha lá. É tudo. Está vendo aqui, olha. A parede aqui. E aqui, a parte louca. Isso aqui, então, olha. A barrinha daqui até aqui são 10 nanômetros. Então, você vê que esse tubo aqui tem um pouquinho mais que 10 nanômetros de gel. É assim que aparece aqui dentro da cama. Parece pico humano. Né? Aparece por de lei, né? Que é igualzinho. Bem. Como é que, então, você faz nanotecnologia? Como, se você conhecer como as moléculas se ligam uma na outra, então, você pode usar as moléculas como se fosse leve. Por exemplo, aqui, olha. Suponha que você quer pegar um nanotubro de carbono e colocar na ponta dele uma nanopartícula de ouro. Então, é assim que a gente faz. A gente pega e faz o seguinte, olha. O ouro adora ligar com moléculas que terminam com enxofo. Certo? Então, tem uma molécula que termina com enxofo. Na mesma hora, essa molécula se liga ao ouro. E, na parte da molécula, uma terminação NH2, amina. Amina adora ligar em carbono. Então, olha. Desse jeito aqui, qual a molécula que tem? Enxofo com a pol. E, na outra, eu consigo facilmente ligar uma nanopartícula de ouro ao nanotubro de carbono. Criar um dispositivo. Certo? Outro. Se eu tiver uma superfície aqui, de carbono, colocar a mina aqui e metil do outro lado, eu consigo fazer arranjos de mudar a energia interfacial de uma superfície. vou mostrar para vocês exemplos aqui. E aí E aí